Começa mais um vlog pra vocês aqui no canal Oi gente, tô aqui no trabalho, ó Finalizando pedidos, mandando coisa pro pessoal Tava ouvindo uma pregação de Helena Tanuri também Que é... agarra a sua identidade Muito boa, muito poderosa, muito abençoada e transformadora edificante, sabe? Muito boa mesmo E agora eu tô esperando dar o horário pra ir embora Daqui a pouco eu já tô em casa Não gravei nada hoje aqui porque é o mesmo de sempre Eu fiquei muito feliz que vocês amaram o vídeo que eu fiz sobre o dia do meu trabalho e tudo E aí hoje eu acho que eu vou fazer um espadeio, alguma coisa assim Eu aqui rindo Eu vou fazer um espadeio, só lavei o cabelo, gente Porque o espadeio foi na cozinha Daqui a pouco a gente tá junto lá em casa Gente, até parede eu lavei essa parede aqui, ó Lavei tudo, tava encardidinha, sabe? Aí limpei com cifre Ficou branquinha de novo Tudo arrumadinho Tudo certinho Bye bye, sextou Essas roupinhas são pecinhas que eu vendi hoje E bora, vou levar minha marmitinha Gente, minha marmita na sacolinha da Chanel Ai, eu precisava de uma sacolinha Achei essa que cabe certinho E é da Chanel Real Cheguei em casa E tô com o Bernardo Ah, meu Deus, o cachorro Ai, meu Deus Não, o cachorro, não Ai, não, o cachorro Não, não, não Ai, que lindinho esse cachorro Ai Ai, que lindinho esse cachorro Corre pra correr Ai, meu cachorro, o cachorro Ai, meu Deus Corre Uma fome É, eu levei o lanchinho Mas o outro não comida Fica no gosto de comer lá no canal Ai, deixa eu virar uns meus mãos pra mim Geralmente o Mida fica com comida pronta Eu chego e compro Ai, hoje ele ficou misturando lá na lã dele Que é mais perto do trabalho Ai, eu vou fazer Agora eu tô dando aula também ali Eu dava até umas oito horas O Bê tá aqui comigo Eu vou fazer esse almoço E comer bem Que fofinha que eu tô Sextou pra mim Sextou pra ti Sextou pra nós Tá no hamburguinho de novo? Chegou, já pegou o hamburguinho, gente Tô aqui, ó Já coloquei o alinho Hum, que delícia É um cheiro gostoso, né? Eu tô com saudade de comer Fritinho no óleo Eu sempre faço ele refogadinho No azeite, na banha Até na banha, sabe? Pra mim muda o sabor do arroz Quando você faz aqui nessa parte Aí tô fazendo arroz Vou colocar inhame Que dá uma vitaminada nele É muito bom Não vão acreditar que aconteceu Tava fazendo a janta, né? O gás acabou, gente Acredita? Sabe que eu ia comprar uma base? Minha amiga Camila Ela vendeu o Dora E hoje ela me mandou Lá no trabalho Toda promoção da linha Da Nina Secrets Eu falei, nossa Vai ser esse mês Mas o pobre não tem paz O crente não tem paz Quem tem paz? Me dizer, ele corte Tem paz Muita paz Graças a Deus Mas O dinheiro da base Vai pro gás Ai, senhor Bora, bora, né, gente? Depois o Vida vai lá buscar O gás Mas graças a Deus Consegui terminar de fazer a comida Agora a gente vai comer Fez uma batatinha na airfryer Não deu tempo de fazer a mistura só Mas Arroz, feijão Deu tempo E aí eu vou ficar agora No tomatinho também Pra comer bem azedinho Hum, que fominha Esse armário aqui embaixo Da Bia E eu quero dar uma limpada nele Gente, não limpei Faz pouco tempo Que eu limpei Mas tá precisando Dar uma organizadinha O bebê aqui mexeu Também tá meio sujinho Que essa parte Cai bastante pozinho Olha isso aqui O Bernardo estava por aqui E essa última também Que é de tempero Eu quero forrar ela Com papel Então eu vou fazer isso aqui agora Rapidinho Bem rapidinho mesmo E bora lá Vou deixar vocês um time-lapse Tchau 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 Essas latas de leite ninho Aqui Essa daqui eu vou embrulhar Com a madeira E vou pôr ali Pra ela ficar de apoio Pra mim Sabe As duas latas Se eu cortar certinho aqui Esse daqui eu fiz porta talheres Ó Calatinha, gente Olha que lindo que fica Aqui os talheres E esse daqui Esse daqui é talher Que eu uso mais pra Quando é data especial Alguma coisa assim Aí vai ficar Lá em cima Entendeu? Gente, rapidinho Vou limpar minha geladeira O primeiro andar tá assim Ó Vou só passar um paninho mesmo Não vou nem tirar nada Do lugar assim As peças, sabe? Eu só vim com um paninho mesmo Bem rápido Muito bem, gente Vocês viram que o vídeo Foi pros cargais Que eu falei pra vocês Que acabou Ele achou um lugar muito bom Que pagou 100 reais 99 reais Limpei a geladeira E agora Eu acho que eu vou levar Aqui rapidinho Eu sou rápida Pra fazer as coisas Eu estou bem rápida mesmo E o Thiago Tá lá em cima Com um B Tomando banho Falei que hoje Eu vou fazer uma Um cinema Nós três Já que o Thiago Não tem ensaio de louvor Nem nada Ele vai estar aqui comigo À noite Fazer molho, né? Vou passar um aspirador Antes deles crescerem Aqui embaixo E também quero Organizar aqui a pia Pra ficar tudo gostosinho, né? Hoje que não fiz Envelopar Uma coisa que eu quero envelopar O que você acha Que eu quero envelopar Aqui na cozinha? Eu lembro que eu falei Da pia, gente Só que a pia Tá com uma infiltração Aqui atrás E aí eu não vou fazer Porque eu não sei Se eles vão A gente já mandou Para a imobiliária Tudo E a dona dessa casa Ela é muito bozinha A gente manda para ela No outro dia Já está o pessoal Aqui arrumando Sabe? Então a gente queria Muito ver Se ela vai trocar a pia O que ela vai fazer, né? Estou esperando Não vou envelopar Para depois Só ser trabalho perdido Ou também Talvez eu posso Envelopar para testar Já que vão tirar mesmo, né? Vamos ver O que eu vou fazer Mas eu quero envelopar Outra coisa Aqui da cozinha também Gente, envelopar Outra vida Outro gás Outra coisa Outro Louça lavada, só deixei aqui as garrafinhas da semana nossa, né? E vou limpar a pia. A geladeira já está limpa também, ó. Aí amanhã meu sogro traz-feira, eu já guardo tudo bonitinho. Louça lavada, pia limpinha, fogão, check. Agora eu vou passar aspirador. Gente, eu tô feliz com o meu aspirador. E vocês não sabem, hoje eu abri o site pra mandar pra minha mãe, tava quinhentos e pouquinho, sabe? Eu falei, vou ver que aproveita pra almoçar. Tudo limpinho, gente. Limpinho, cheirosinho, gostosinho. E aspirado, Jesus amado. Só não passei pano hoje. Ah, essa cadeira a gente trocou porque às vezes a gente quer sentar assim, eu e o Vida. E aí essa aqui tá aqui por enquanto. Mas se a gente for arrumar o pé dela, a gente já viu já o preço também pra arrumar. Na sala, vou passar aspirador. E depois eu subi pra tomar banho. Eu não sei se eu mostrei, mas ele é dois em um. Aí você aperta aqui e puxa. E você pode aspirar o seu sofá. É aqui, ó. Tá vendo? É aqui, né? Muito legal mesmo. Eu tô amando. Sala organizadinha. Agora eu tô passando aqui na hora. Gente! Aonde você vai? Seu pai que te arrumou, né? Depois do banho. Mamãe põe o pijama todo bonitinho. Banho tomado. E tava falando com vocês, gente. Que agora a gente ia curtir ali junto os três, né? E o Vida ia fazer uma pizzinha pra gente. E a gente ia ficar aqui no sofá. E é isso que nós estamos fazendo agora. E eu tava editando o vídeo também pra postar pra vocês hoje. E esse último take ficou em quê? Câmera, menta. Estou expert em fazer isso, né, gente? Então acelerei pra ficar um pouquinho mais rápido. Porém não tenho mais a fala, né, gente? Se você gostou do vídeo de hoje, deixa o like. E até segunda-feira. Esse mês de fevereiro nós teremos vídeos de segunda. À sexta-feira, tá bom? Beijo e até segunda. Bom final de semana.